Oi gente pessoal, por favor, eu quero que vocês assinem e compartilhem isso aí, o Projeto William Para muitos que não sabem, o Projeto William é o projeto lá dos Estados Unidos Onde eles basicamente estão pegando petróleo para aumentar mais E se isso acontecer, pessoal, vocês pegarem mais petróleo no Alasca O aquecimento global vai aumentar cada vez mais rápido Então por favor pessoal, assinem isso e não deixem que isso aconteça Por favor, é importante demais, o link está na descrição